Segundo informações do site TV Foco aos 81 anos de idade e com uma carreira na música extensa, Sérgio Reis carrega a fama de ser uma das maiores vozes do sertanejo brasileiro. Porém ao longo do tempo na estrada o cantor já passou por poucas e boas e por pouco não morreu em uma queda brutal no palco durante um dos seus shows. Isto aconteceu em 2012 onde ele realizou uma apresentação em um festival de música na região central de Minas Gerais. Para ver a matéria completa clique no link da descrição.